Olá criaturas e criaturas eu sou Zé Douradinho Caipira do Brasil trazendo mais um vídeo para você hoje nós estamos mostrando aí ó como é que foi o assentamento dos Alisar e das dessas portas né você viu o vídeo aí de uma preparação de uma delas né a emenda a outra já estava pronta né já veio né fizemos aí isso outro dia daí agora nós ponhando aí os Alisar né Alisar tudo que nós fizemos aqui também com preparação aproveitando madeira e tal essas coisas uma dificuldade sempre a primeira vez mexendo com isso essa é tanto as portas quanto essa ginela foi tudo faz um e foi aí nós mesmo que fizemos é tá aí a os Alisar né e na em vez de umas compressas em pronta resolvemos fazer a partir da das peças de vigota velha de madeira de carregação né de demolição nós fomos aproveitando e aí correndo um risco danado modo prego esses três mas graças a Deus não cortamos nenhum prego não né acertamos aí conseguimos desviar Deus sem estragar as ferramentas agora vamos assentar né lembrando que nós não é profissional nisso nós só adaptação mesmo gambiarrista né e é estranho né peleja daqui peleja dali hoje a a Jennifer né minha filha que é a cenagrafista também fazendo tudo sendo uma primeira vez vamos mostrar aí um tiquinho né de como é que foi o fazume né só para ser acompanhado já que seja acompanhou essa casa nossa desde a base né e agora aí esses dois esses dois pedaços de obra essa cozinha com a a dispensa e esse pequeno estúdio nossa aí é derradeiro serviço da casa agora cabana isso fica só um piso no corredor e já tá começado e nós vamos encerrar o fazume dessa casa também então aí você acompanhar espero que você né que você dá aquela laicada né você gosta do vídeo que dá aquela laicada se inscreva no canal se eu tiver tipo de vocês para arrumar contar para os outros aí beleza viu aí usamos o grampeador né da primeira verdadeira vez que eu fui fazer um serviço desse aqui na casa mesmo nessa casa para dentro tava era para usar aqueles pregui né é uma dificuldade passamos usar esse pinador e o trem eu vou te contar para você uma mãe viu olha lá nem faz demais da conta né até eu dou conta de fazer um serviço desse né e o trem fica bom surdo né a madeira era uma madeira de P madeira dura né de jatubá e esses alisar geralmente usa madeira mais fraca né se for comprar na venda bem fraquinha nós aproveitando uma madeira boa e aí vem aquele problema da madeira dura né de correr o risco de achar mas deu certo né acabou já resumiu aí já tá com os dois cômodo aí um deles é piso o outro é que é o cimento queimado que você viu como é que foi o fazume tem um vídeo também ginela mais uma vez essa aí já tava pronta né as folhas né nós só fizemos o quadro dessa vez foi que quando nós fizemos da casa nós fizemos ficou sobrando sobrando que nós errou medida aí aí sobrou quatro foi nós aproveitamos mesmo agora e bonita né Grado agora faz põe aos vidros né os vidros e os pauzinhos né já tá preparado também agora passo uma arrancada agora já colocar isso bom nós vamos assentar as portas né que a outra coisa que eu não faço também só faço para mim é mas dessa vez nós vamos procurar um meio mais fácil né de assentar mais corrido né que é você vai que eu treino né é quando diz o outro é para nós mesmos né pode fazer de qualquer tipo né não é só porque não é porque as portas ali não é aquela questão de segurança né de a porta que já tá no fundo da casa né já não tem muita muita preocupação e a casa então não tem aquela preocupação assim nossa tem que com enfeite do pavão né pode deixar o pavão assim mas menos enfeitado final então nós estamos usando aí só duas dobradiças em vez de três né nas outras para dentro da casa nós ponhamos três né aí já tá é mais corrido quando lá diz o outro mais laigado né mas tá bom também dá certo né essa aí é aquela que ficou com a ventilação ó ficou agora você tá vendo ela assentando ela é vai resolver o problema que falta de ginela que tem desconto que não tem ginela então esse essa treliça é para isso né para aumentar a circulação dia para evitar de mofar muito né uma para muito porque cachorro arado que foi esses dias aqui para vir nossa até a cacunda da gente tava mofando as botina se largava elas num dia de barra da cama no outro dia chegar lá já estava branquinho de mofo né final foi ver um solo medonho que secou acabou com todo com ter mofo mas assim mesmo né essa época é época de chover né então tudo e tudo que vai fazer você tem que estar preparado né para nós aqui no Brasil ainda é menos complicado lá para o pessoal das Europa para lá que tem que dar tem que a situação de neve aquela coisa né sei não a situação deles eu acho que não é mais é mais mais complicado nosso amigo Everson e Guti a Maria lá no Japão um abraço para vocês né ele está sempre contando né como é que é o problema lá bem mais complicado então nós não podemos reclamar muito que esse negócio de chuva que nós só temos chuva e sol aqui né só isso né um friozinho um calorzinho mas é tudo né sustentável sustento como é que é dá para sustentar bem sustentável é isso mesmo pronto lá viu um pouco as parafusadas já porta já ficou enquanto as conversas afiadas aqui a porta já ficou assentada né e agora nós não vou não põe não ponhamos fechadura né mas essa aí não é da dispensa e vamos né acabou 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 então vai ver essa aí eu acabou as duas acabou olha acabou as duas saí do estúdio né e aquela outra da dispensa né E agora como é que como é que para não tem jeito mas sem fechaduras tem vai ficar aberto como é que vai fazer com o trem só olha olha tem tem vai ficar segurando ava marrom cordão é mas botou um prego lá e marrom cordão não não botou o prego e cordão não mas se nós fazia isso né na roça não tinha isso né botou um ganchinho mas ganchinho ao estúdio aí né não é tem que dar uma mexida boa ainda mas já né já tá funcionando né da falta mais umas coisinha aí mas já dá para trabalhar né e botar a questão da acústica que tá dando um é que eu tá com é que você tá vendo que o vídeo de hoje tá com é que nós gravamos aí nesse estúdio aí estão gravando aí mas esse esse foi uma vez essa questão de segurança né não só essa questão de segurança e antes chegar aqui depois que é é é no terreiro né primeira entrada da porta da casa né aqui já já tá dentro de casa já não carece muito não Deus olha tá bom então é isso um abração para você fica com Deus em ter mais espero que você já laicou se não laicou like agora se inscreva no canal venha fazer parte da nossa grande família caipira e nafe nafe neném em ter